É objeto de confusão. O que é conexão e continência, professor Júlio? Conexão e continência. Vamos lá. A conexão e a continência autoriza a alteração de competência, apenas essa foi originalmente fixada por regra de competência relativa, fixada em razão do valor do território. Portanto, não há mais modificação de competência por conexão ou continência, se fixada em razão da competência absoluta, fixada em razão da matéria, pessoa ou função. Tate-se também de reunião do processo para identidade de alguns dos seus elementos, com a finalidade de uniformização à decisão e aproveitar as provas também. Vamos lá. Para entender melhor, então, conexão. Ocorre quando existem dois processos com o mesmo pedido ou a mesma causa de pedido. O próprio CPC, gente, guarde isso, prevê expressamente duas situações em que se verifica a conexão. Então, vou falar a primeira. Vai, anota aí. Vamos lá. Quando estamos diante de uma ação de conhecimento relativa a um título extrajudicial e outra de execução desse mesmo título. E também uma outra situação quando há duas ações de execução fundadas em um mesmo título executivo. Tá bom? Também quero trazer para você, isso é importante, que verificada a conexão, se nenhum dos processos tiver sido sentenciado, esses serão reunidos no juízo prevento para decisão conjunta. Então, essa é a regra do jogo. Não é necessário que haja correspondência exata da causa de pedido ou de pedido, conexão formal, como é chamada pela doutrina e jurisprudência. Para que haja reunião dos processos, o interessado, interessando, sim, a semelhança desses elementos, que poderiam gerar decisões conflitantes ou contraditórias, caso os processos fossem decididos separadamente. Então, a ideia é segurança jurídica, né, gente? E é o caso da existência de uma execução de cheque, um exemplo, cheque, nota promissória e outra anulatória de cheque. Não há formalmente o pedido, não há formalmente o mesmo pedido, o mesmo objeto ou a mesma causa de pedir, mas uma ação prejudica a outra, pois se o cheque for anulado, não há que se falar em execução. Então, acho que o artigo de exemplo fica bem claro. Diferente da conexão, vamos falar de continência, não é continência urinária, não, continência, vamos falar aqui. Olha lá, preste atenção aqui, no processo, processo civil, ocorre, gente, a continência, quando ocorrem, quando ocorrem, de fato, duas situações. Existem dois processos, com as mesmas partes e as mesmas causas de pedir, mas o pedido de uma é mais completo que da outra. Isso já aconteceu com o professor Júlio, eu fui distribuir uma alvará judicial, a caixa e pedi para vários bancos alvará judicial, porque o irmão era o único herdeiro. O outro advogado fez uma ação de alvará judicial também, para o Itaú, a minha supriu a dele, porque eu pedi para todos os bancos, é comum fazer isso, mas a pessoa não sabe que o irmão falecido tinha uma conta em outro banco, então isso acontece. A ação do pedido mais amplo é chamada de continente, e com a do pedido mais restrito, é chamada de contida. Esse é o nome. É o caso da existência de uma ação que visa a anulação de uma cláusula de determinado contrato, não contida, e uma ação que visa a anulação do contrato todo, a ação continente. Nesse caso, a primeira ação está contida na segunda. Há duas formas, há duas consequências possíveis para a continência, a depender da ação que foi ajuizada em primeiro lugar. Primeiro, a ação continente é ajuizada primeiro, a ação contida será extinta, sem julgamento do mérito, por litispendência, e a ação contida, ajuizada primeiro, haverá uma reunião de processo junto ao juízo em que tramita a ação contida por ser prevento. Então, essa é a regra do jogo também. Isso é importante tratar, é um assunto necessário também. Ok? O dispositivo legal aparece sim, nós temos o artigo 54, que esclarece o quê? Que a competência relativa poderá modificar poderá modificar-se, esse é o texto do artigo mesmo, pela conexão ou pela continência, observados positivos. Nós temos o artigo 55 também, que reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes forem comum o pedido ou a causa de pedir. O parágrafo também, o parágrafo décimo, ele esclarece o quê? Que os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se uma delas já houver sido sentenciada. E também aparece para nós aqui, o parágrafo vigésimo, aplica-se o dispositivo legal, a execução de título extrajudicial e a ação de conhecimento relativa ao mesmo ato, e as ações fundadas no mesmo título executivo. É importante lembrar que serão reunidos para um julgamento conjunto, os processos que possam gerar risco de protelação de decisões conflitantes ou contraditórias, caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre elas. Então, eu trago o exemplo dos capião em uma processória. Pode acontecer isso sim. Claro que pode, tá? O artigo 56 também dá-se a continência entre duas ou mais ações quando houver identidade quanto às partes a causa de pedir, mas o pedido de uma, por mais amplo, abrange aos demais. E o artigo 57 esclarece também que quando houver continência e a ação continente tiver sido proposta anteriormente no processo relativa à ação contida, será proferida em sentença sem resolução de mérito, caso contrário, as ações serão necessariamente reunidas. Então, ponto e ponto.